Remarcação 2000 na Barra de Moda Feminina. Seu avião vai comprar toda a loja com desconto de até... 50%. Depende, tem 20, 30, 40, 50% de desconto até, ó, em peças como essa. Começa com esse vestido. Detalhe aqui, ó, do botão pra você. O vestido forrado. Olha, coisa de louco. Linho puro, totalmente forrado. Tem um vestido de 55 por R$29,90. Esse também por R$29,90. Gente... Blazer. Blazer de alfaiataria, totalmente forrado. 79 por R$39,90. Então descontos de até 50% o mesmo em toda a loja. Taxa de R$49,90, totalmente forrado. É uma peça lindíssima. E não para por aí. Nós estamos em uma série de tricôs também. Muitas peças, desconto até 50%. É a remarcação. E não é da coleção passada, não. Eles estão fazendo... Essa roupa de Natal que nós estamos trabalhando aqui é essa remarcação. Ó, por exemplo, aqui, ó. Você está vendo tricô a partir de R$15,00. Muitas cores pra você escolher. Muitas peças. Mas você tem que correr. Quem chega primeiro, pega a peça mais bonita. Não é isso? Não para por aí. Olha, tem o calças, tem o conjunto, tem o blusas, o blazer. Não demore muito pra chegar até aqui. Remarcação 2000 da Barreds. Esperando você num shopping aí pertinho. Pra qualquer informação, ou uma loja perto de você, você vai descargar nesse telefone aqui. Fala, Valberto. 66337000. Repita, Valberto. 66337000. Remarcação 2000 da Barreds. Vem! É isso aí. E aí E aí Obrigado.